O mundo evangélico infelizmente continua dia após dia se afastando cada vez mais do puro evangelho ensinado por Jesus na Bíblia. A cada dia inventam novas heresias, modismos e aberrações. Tudo para atrair novos crentes. Infelizmente a maioria dos evangélicos nem percebem que já perderam a essência do evangelho. Há muito tempo, como por exemplo, os batismos, que é um sinal de regeneração, embora não signifique que todos os que são batizados serão salvos, mas o batismo sem dúvida pode apontar para uma realidade de que o crente foi limpo de seus pecados. O batismo em água não deixa de ser um ato de fé e compromisso com o Senhor Jesus. O batismo em água sempre apontará para o fato de que Jesus Cristo ressuscitou o crente da morte espiritual para uma nova vida. Então prepare-se porque o que vamos ver vai ser uma das piores coisas já registradas por câmeras, tratando-se de religião evangélica. Qual é a explicação correta do que está acontecendo com o cristianismo? O que vamos ver são batismos excêntricos e perigosos. Se você não tem estômago para cenas fortes, não assista a este vídeo, porque é a prova do nível absurdo de imoralidade que as igrejas alcançaram. Meus irmãos amados, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, quero te pedir, inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações. E também, é claro, deixa o joinha para esse vídeo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Nas igrejas evangélicas é muito comum batizar os irmãos, as conhecidas túnicas, para emergir a pessoa na água. Usar a túnica é essencial para evitar riscos desagradáveis. Esta imagem do ano de 1930 mostra o batismo nos Estados Unidos. Nota-se que as pessoas estão usando túnicas para se comportar bem na forma de se vestir no momento do batismo. Vídeos sobre batismo seminu é do ano de 1969 em Israel. Crianças, adolescentes sendo batizadas. Estas outras imagens mostram o maior batismo na história das testemunhas de Jeová. Note as pessoas a serem batizadas. Todas de shorts, sem camisas, indo para a piscina. Este batismo seminu aconteceu na Ucrânia em 1993. Como um passo tão importante como o batismo pode se tornar como um passeio de família ou amigos, onde se vai para se divertir, é lamentável não levar a sério este momento tão importante no início da jornada de um cristão. O tempo passou e no Brasil, no ano de 2020, este pastor chamado Carlos Moisés decidiu levar o batismo a outro nível. Nesta imagem ele aparece em trajes de banho, muita vontade, batizando esta jovem em um biquíni. Ele realmente decidiu inovar e mostrou à igreja uma nova fórmula para se batizar. Veja esta outra garota sendo batizada por ele. E a pergunta é, esse tipo de batismo deve ser feito por um pastor? Eu só sei que os varões já aprovaram, mas Deus com certeza está longe de aprovar um batismo como esse. Mas você acha que o batismo de Carlos Moisés foi o único? Preparem-se, porque vem coisas muito pior por aí. Como este pastor americano, que também seguiu a onda do pastor brasileiro Carnão e realizou o batismo em trajes de banho. Vamos ver comigo. Você já imaginou algo bem diferente do tradicional? Então, este vídeo que vamos ver uma mulher sendo batizada com roupas inadequadas para um momento tão sagrado. É a nova moda de batizar, pelo jeito aí, mostrando roupa íntima. Já mostrando aí, parece que se tornou uma febre entre os pastores. Parece que os pastores americanos adotaram esta forma de batizar. Esta pastora, chamada Otávio Robert, aparece nesta piscina realizando o batismo de seus membros. Parece mais um dia de lazer do que um dia onde os fiéis receberão a chance de viver uma nova vida. E depois que são batizados, olha a forma que estão. Parece que estão se divertindo. Primeiro, amados, do que o batismo, a pessoa deve ouvir o sermão, ou seja, a palavra de Deus, para que tenha uma noção daquilo que está fazendo. E realmente escolher seguir a palavra, seguir os caminhos e os preceitos de Jesus Cristo. O uso de tônicas adequadas parece que já não está mais importando para as igrejas. E parece que a moda agora realmente é batismo seminu. E é isso que já está acontecendo nos Estados Unidos. E isso parece que está se tornando tão normal. As pessoas assistindo esses pastores, fazer esses batismos com pessoas com trajes de banho, seminuas, prontas para descerem nas águas. É um método que realmente nós, que somos cristãos, estamos vendo que o povo está perdendo totalmente a linha. E você pode imaginar como é vergonhoso aos olhos de Deus e também desagradável as pessoas que estão ali assistindo. Agora eu quero mostrar para vocês um batismo incomum que aconteceu lá na Ásia, onde as crianças são batizadas nuas. Parece mentira, mas é a pura verdade. Nesta foto que vemos, um jovem só de cueca recebendo o batismo cristão ortodoxo. Agora prestamos atenção nesta imagem. Veja como foi o batismo deste menino. Um pouco diferente. Ele batiza os seus futuros fiéis nus. Isso mesmo. Nus! Você teria coragem de levar o seu filho ou sua filha de 12 anos para ser batizado nesta igreja ortodoxa? Infelizmente, o que está acontecendo é uma verdadeira distorção do evangelho e também do significado e propósito do batismo. O batismo, amados, é um ato sagrado. Uma declaração pública de fé e compromisso com Jesus Cristo. É um símbolo da morte, o sepultamento e ressurreição de Cristo. Da nova vida que o crente recebe ao aceitar Jesus Cristo como seu salvador. No entanto, o que esses vídeos e imagens mostram a nós é uma deturpação deste ato sagrado, transformando-o em um espetáculo ou algo que se assemelha mais a um ritual pagão do que a um ato cristão de fé e arrependimento. Eu acredito assim que é importante nós lembrar que o batismo em sua essência não é sobre o que você veste ou onde você é batizado, mas é sobre o que está acontecendo em sua vida. Uma transformação, um arrependimento, um compromisso de seguir a sua vida conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Não apenas um dia, mas seguir os preceitos de Cristo o resto da tua vida. No entanto, a maneira como é realizado deve ser feita com reverência, respeito, reconhecendo a santidade do ato. O que esses pastores e igrejas estão fazendo é uma afronta ao verdadeiro significado do batismo. Eles estão transformando um ato sagrado em um espetáculo para atrair atenção e possivelmente mais membros para sua igreja. Isso realmente é trágico e mostra uma falta de compreensão e respeito pelo verdadeiro significado do batismo. Como crentes, nós devemos sempre nos esforçar para honrar e glorificar a Deus em tudo o que fazemos, incluindo como realizamos e participamos do batismo. Devemos nos lembrar de que o batismo é sobre Deus e a nossa relação com Ele. Não sobre nós, como podemos atrair mais atenção para nós mesmos. Em conclusão, é essencial que os crentes sejam vigilantes, pois nós devemos servir a Deus aonde tudo está conforme a palavra de Deus. Para nós não sermos engranados. Muitos ministérios, muitas igrejas, muitos pastores estão apenas com o foco de angariar membros e também de ganhar dinheiro, ganhar o dízimo. Então nós devemos abrir os nossos olhos e seguir aquilo que está na palavra de Deus. Amados, nós devemos viver reconhecendo a santidade e a importância dos sacramentos e rituais que Ele nos ordenou. É alarmante ver como práticas e rituais sagrados, como o batismo, podem ser distorcidos e desviados de seu propósito original. O batismo é uma representação simbólica da morte e ressurreição de Cristo. E da decisão de um indivíduo de morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. É um momento totalmente importante. É uma celebração, amados. Uma reflexão, um compromisso profundo com a fé cristã. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Se inscreva-se aqui no canal, deixe um joinha. E é claro, esse vídeo aí nos mostrou e nos relatou o quanto as pessoas estão modificando e perdendo o rumo. Até mesmo comercializando aquilo que é santo e aquilo que é sagrado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.